Foi de repente que tudo isso aconteceu Eu tô focado em progresso, quero bem dos meus Aquela linda vela, eu fui admirar Mas já sabia que um dia ia conquistar Muitos me julgam por ser breque, todo tatuado Mal sabe, eles nas antigas já sofriam um bocado Tô te portando gripe, elas querem colar Interesseira do meu lado, nada vai arrumar Carbo carburando, só skank pra tranquilizar Minha mente tá tão leve, deixa ela voar Se o céu não tem limite, deixa eu desfrutar Levando a vida em outra vibe, outro patamar Deixa os maloca falar, pavela vai escutar Eu não vim de berço, mas vence na vida Hoje tô aqui pra provar Oi, deixa os maloca falar Pavela vai escutar Eu não vim de berço, mas vence na vida Hoje tô aqui pra provar Eu te vim pra zona leste Eu passo na zona leste A gata vai encontrar Já tropeou uma bala Compasseado E a resenha vai constar Eu passei de nave com as bandidas Os cana vem na bota e não vai aguentar Essa bitch tá muito sapeca E no final das contas não vai aguentar Maloqueiro eu Essa bandida acha que conhece os tralhar Joga bandida, que eu sei que cê gosta Deixa o maloca falar, pavela vai escutar Eu não vim de berço, eu venci na vida Hoje tô aqui pra provar Tipo em um pessoal no leste, tô na leste Hoje foi o jogo, boys Passada tá veloz, eu sou gigante Pra quem desmereceu, hoje pousou no semblante Não faço 7-7 pra dar sorte A gata é o 7, mas não caiu nesse golpe Tá ligado, o nome é se é sem misericórdia Peãozão na leste, o salseiro vou acionar Já convoca as bandida que hoje vou revoar Deixa os maloca falar, pavela vai escutar Eu não vim de berço, mas venci na vida Hoje tô aqui pra provar Aí é isso, aquele procedimento É isso que eu vou agradecer Obrigado.